O Papa está na Bíblia? Antes de responder esta pergunta, gostaria de fazer um pedido para você, que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. E se você gostar da resposta, dê aí o seu gostei ou não gostei. A pergunta sobre Papa. A Igreja Católica afirma ter sido Pedro o primeiro Papa. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a Igreja está completamente fora do padrão da vida e do Evangelho pregado por Pedro. Primeiro, Pedro era casado. O Papa hoje não é casado. Segundo, Pedro foi enviado pelos apóstolos. Hoje o Papa é quem envia. Pedro não tinha ouro e nem prata. O Papa está no Vaticano, onde se acumula todo o ouro do mundo. Parece que tem alguma coisa que não está certa. Nós temos na Bíblia que a tradição romana diz que Pedro deixou o papado e outros vão sucedendo. Isto não é verdade. A sucessão apostólica acontece para todos e não para um homem. Quando a Bíblia se refere ao ministério de um homem que se assenta no trono querendo ser Deus e parecendo Deus e que muda as coisas, então isto se encaixa neste homem que está sendo perguntado. Quando a Bíblia fala de um falso profeta, de um anticristo e de uma besta, me parece que a roupa veste bem neste indivíduo porque falso profetas são aqueles que profetizam falsamente, ou seja, são aqueles que ensinam de maneira errada. ensinar o contexto da doutrina do catolicismo está completamente fora da Bíblia. Depois a Bíblia fala de um anticristo. O que é um anticristo? O anticristo é a palavra, é todo aquele que muda uma só palavra da Bíblia. Então nós temos aí a igreja que diz que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. Ela não tem mais nem sustentação. Uma hora ela está contra o homossexualismo, outra hora ela está favorável. Então há tantas coisas que já foram mudadas de indulgência plenária a pulgatória e tantas doutrinas que não estão na Bíblia e tudo isto encabeçada por uma tradição de um Papa. Isto não é bíblico. E a Bíblia diz que haverá uma penalidade para aquele que se achar e se revestir de todo poder, porque quando a Bíblia fala de besta, fala de um poder. De um poder que vai ser um poder moderador e que Deus vai destruí-lo no final. Espero que você siga a Cristo, siga a palavra e abandone ideias e preceitos de homens que são levantados para arrastar as pessoas para a perdição. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou, é uma pena. se inscreva no nosso canal e Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí